Música Ae galera, esse aqui é o famoso A10 Um dos maiores bombardeiros que os Estados Unidos já fabricou É um avião que tem uma capacidade de carga de bombardeiro muito poderosa Pousa em porta-aviões E ele é bem bizarro porque ele parece que tem duas pilhas ali enfiadas na cauda Mas não, são motores muito eficientes pra aguentar a capacidade de carga que ele tem Fora que ele é tipo um blindado aéreo, né? Ele aguenta porrada pra cacete Belíssimo avião Aqui é o setor onde estão os aviões americanos Vou mostrar pra vocês Aqui tem até uma escadinha aqui, ó Você fica na fila, vai ali em cima, tira uma foto Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês Vamos curtindo aí Aqui tem de tudo, gente Só pra vocês terem uma ideia Tem banheiros químicos Tem 30 Trucks Foods Tem merchandising das Forças Armadas Tem dos produtores, dos conversantes aqui da região Tem de tudo É realmente impressionante a organização E lá atrás tem um pequenininho Pra mostrar pra vocês Galera, esse aqui é o Crono Aviation Ele é um 737-200 Esses aviões aqui operaram muito na época da Vasco, Brasil E ele tá aberto à visitação interna É um avião usado pra instrução de voo Bem legal É muito legal Os caras colocam o carro do lado do avião É bem legal É da Cronos Aviation também, ó O 737-200 já foi aposentado na maioria dos lugares Mas por incrível que pareça Ele ainda opera no norte do Canadá Onde você não tem pista de asfalto E como a turbina dele tem uma entrada pequena E é bem distante ao solo É um dos únicos aviões que operam lá É bem legal isso Tem uma companhia aérea Eu acho que tem três deles Que atendem a região norte do Quebec Mais aviões de caça americano Tem um turbo-hélice Tem um porto aérea real canadense Esses aviões ainda são muito utilizados Como eu falei pra vocês Existem ainda muitos aeroportos Regões muito inópticas Onde existe problema de acesso De aviões a jatos modernos Pode entrar detrito na turbina E ferrar com tudo Esse aqui é o nosso pequeno visitante Da Força Aérea Norte-americana É realmente impressionante o tamanho E assustador Bora lá dentro Vamos ver o que tem De banco Aproveitar que a fila está pequena Esse é um quadrijet Ou seja, quatro motores O pessoal erroneamente chama isso aqui de turbina Na verdade turbina é uma parte do motor É um motor É realmente impressionante o tamanho Maguire Vamos visitar o Maguire Só pra vocês terem uma ideia de tamanho Os paraquedistas Os militares sentam nessas cadeirinhas Aqui cabe tranquilo Vários veículos de transporte de guerra Ele é alto também pra caramba E essa fila é pra ter acesso lá em cima É uma cabine Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Está muito grande É realmente impressionante Vou sair aqui pela portinha lateral E aí galera Tô na fila pra conhecer ali o cockpit do A10 E vocês podem conferir os hardpoints deles Que é onde eles levam a carga de bombas Dois tanques externos Um de cada lado da asa Mais pra dentro Pra melhorar o equilíbrio do avião E um disclaimer aqui Não precisa ninguém pra coordenar a fila Todo mundo espera Sobe Tira fotinho Tudo bem civilizado Sem bagunça Vamos lá Vou mostrar pra vocês Minha vez O piloto vem por aqui Esse aqui é de um piloto só Um assento só Aqui está o assento injetor dele Capacete Instrumentos Bastante instrumento analógico Esse aqui é um avião antigo Mas ainda dá porrada em muita gente Mas ainda dá porrada em muita gente